Oi, my cats! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao novo quadro Tudo Dá Um Vídeo! Esse quadro eu fiz pra poder contar histórias minhas. Por quê? Porque isso aconteceu comigo, por que eu não vou contar pra vocês, né? Conta a história de todo mundo, por que eu não vou contar a história minha? Pois é, eu, Paula, quando me separei ano passado, dia 30 de novembro de 2020, ficou marcada porque mudou minha vida essa separação, graças a Deus, aleluia e livramento. Eu comecei a assumir ali no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que eu era mãe solteira, né? E eu comecei a explicar pra todo mundo por que incompatibilidade, apenas, né? Vim, fiquei grávida, mudei, moramos juntos, tentamos. No vídeo, no meu canal de blog, se você não me segue no canal de blog, o link vai estar aqui na descrição. Me segue lá. O primeiro vídeo do canal foi respondendo perguntas dos seguidores, e lá eu falo, né? Que a gente tava tentando, éramos duas pessoas, que sempre teve um histórico de ida e vinda, desde a nossa infância, praticamente, acabei engravidando, e nós decidimos tentar, juntos, os dois. Mas, são duas pessoas, assim, que não tinha experiência nenhuma de casamento. E, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, eu acho que nenhum dos dois estava, de fato, preparado pra isso. Então, o nosso relacionamento foi muito desgastante, e gestação é uma coisa que, se alguém te magoa com uma palavra, com uma atitude, você leva, meu amor, pro resto da tua vida, sabe? Então, aconteceram muitas coisas na gestação, que acabou fazendo com que eu me preparasse pra sair do relacionamento quando a criança nascesse. Foi dito e feito, foi assim que eu fiz. O aluno nasceu dia 8 de setembro, dia 30 de novembro. Eu simplesmente surtei, meti o pé na barraca e decidi viver a minha vida. Normal, se todas as mães pudessem, tivessem liberdade de fazer isso, aposto que muitas fariam. E eu comecei ali no meu Instagram, se você não segue, arroba paula balde, eu comecei a responder algumas perguntas sobre isso, porque todo mundo ficava falando, né? Mãe, você não é casada? Você não tá com o pai do filho? Blá, 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 blá. E eu fui explicando, não, gente, eu saí do relacionamento, graças a Deus eu já tinha minha liberdade financeira, que não é a realidade das mulheres no Brasil. Aluguei um apartamento pra mim e mudei com meu filho pra esse apartamento. O pai dele até quis que a gente namorasse, que a gente tentasse de novo, e a gente até tentou, mas lá no fundo não era nem o que ele queria, nem o que eu queria, né? Porque mulher é assim, ela te trata bem quando ela tá sendo tratada. A partir do momento que você trata ela diferente, ela vai te tratar ao dobro, né? Mulher é assim, pelo menos comigo. E a gente não deu certo. E eu comecei a falar, sou mulher solteira mesmo, sou mãe solteira mesmo, saí do relacionamento, porque havia um pouco de brutalidade, de desrespeito, né? E não era só ele comigo, eu também acabava praticando esse ato feio, porque era o que era jogado sobre mim, então a forma de eu me defender era atacando. E isso me fazia mal, e eu olhava pro meu filho com dois meses e falava, eu vou ficar num relacionamento onde o pai tá me desrespeitando? De duas uma, ou essa criança também vai me desrespeitar igual o pai, ou ela simplesmente vai ter raiva do pai fazer isso com a mãe. Então pra quê que eu vou ficar num ambiente pesado desse? Não tem necessidade, graças a Deus que tá no céu, nós já passamos dessa fase de ter que ficar no relacionamento por conta de filho, e eu peguei e saí do relacionamento. Quando eu comecei a me expressar nas redes sociais, que eu falava, sou mãe solteira, mãe solteira, todas as mães começaram a me corrigir e me explicar que não existia mãe solteira, que se dizia mãe solo. E eu comecei a aprender mais um pouco sobre isso, estudar sobre isso e a falar sobre isso. Hoje no meu Instagram eu faço vários videozinhos sobre o que é mãe solo. Mas mãe solo em si foi um termo que ele foi criado e designado para as mães que foram abandonadas e rejeitadas pelo pai da criança. Sendo assim, essa mãe que foi abandonada, ela ficou unicamente, 100% responsável pela vida daquele filho, sem a participação nenhuma do pai. Então são as mães que o pai não quis saber, que o pai abandonou, que o pai não registrou, ou às vezes o pai morreu e deixou a mãe sozinha, com a criança. Então, dentro desse conceito, acabou que o termo foi sendo mais utilizado. Chegou um momento em que essas mamães solo, que eu falo que são mamães solo raiz, que foi quem mostrou para a sociedade que mesmo sem pai, uma mãe é capaz de cuidar de um filho sozinha, começou a encorajar outras mamães para também saírem do relacionamento. E mudou o termo, porque mãe solteira fica parecendo que a gente está falando de um estado civil. E não é um estado civil. E acaba que mãe solteira se tornou um termo pejorativo. As pessoas não gostam de usar esse termo. Então, as mamães solo abraçaram as mamães solteiras, se tornando apenas um. Então, se você também é separado do pai do teu filho, mora sozinha com a criança, você também é uma mãe solo. Por mais que o pai pague pensão, você não deixou de ser mãe solo. Por mais que o pai, às vezes, vai lá de vez em quando, passa o final de semana com a criança, você não deixou de ser mãe solo. Você começou a namorar, mas o teu namorado não tem responsabilidade nenhuma com a vida do teu filho, você continua sendo mãe solo. E o mais triste de tudo é que existem casamentos, relacionamentos, onde a mãe, ela é casada com o pai da criança, mas o pai da criança não assume nenhuma responsabilidade na vida daquele filho. Então, acaba que a própria mãe que está casada tem 100% de responsabilidade pelo filho e dentro de um casamento continua sendo mãe solo. Então, o termo, ele foi expandindo e ele foi abraçando todas as mamães que existem por aí. E eu estou aqui para falar de mim, para contar sobre isso e para dizer para vocês que eu sou mãe solo. Mesmo se eu arrumar um namorado, eu continuo sendo mãe solo. E o meu namorado não tem responsabilidade com o meu filho, eu sou apenas assim. Quando a gente casar, pode ser que tudo isso mude. Mas, por enquanto, é só isso mesmo. E não podemos nem deixar de agradecer e nem de enaltecer as mães solo raiz, que foram essas que mostraram para a sociedade, para mim e para todas as mamães do mundo, que sozinhas elas conseguem sim criar um filho. Então, se você não sabia o que era mãe solo, deixe nos comentários. Se você tem algo a mais para me ensinar sobre esse termo que eu estou aprendendo, também deixe nos comentários. Se você tem uma história de como você se tornou mãe solo, me mande também para contar aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo, de eu contando um pouco mais sobre mim, contando um pouco mais sobre a minha história, minha vida e passando para vocês um pouco do que eu aprendi. Espero também aprender mais com vocês. Então, deixe nos comentários, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.